E uma luta que você gostaria de ter feito e não fez, Shogun? Eu não tenho nenhuma vontade assim, mas acho que uma luta que você teria feito na época de 2005, 2006, acho que talvez com o Fedor, né? Porque eu acho que o Fedor é top 3 de todos os tempos, na minha opinião. Então acho que se fosse para escolher uma luta, talvez seria com o Fedor naquele momento lá atrás, né? Só que eu acho que ficou mais perto de eu lutar com o meu grande ídolo, com o Wanderlei, do que com o Fedor, né? Mas com certeza eu acho que a luta que foi toda na minha carreira sempre foi com o Fedor. E o melhor treino, cara? O cara que mais contribuiu aí para o seu crescimento? Ah, eu acho que, vou colocar aqui Wanderlei e meu irmão, são pessoas que me ajudaram muito, não só no treino, mas como motivação e inspiração, Marcelo. Porque, cara, quando eu entrei na Sheetbox, cara, eu fui muito privilegiado em entrar, entrar querendo ser igual meu irmão e o Wanderlei, que são duas pessoas tão perto de mim, né? Que era o Sheetbox naquela época e a gente era muito perto, né? Então, para mim era muito privilégio isso, né, Marcelo? Estar numa academia, onde você está com os ídolos lá perto e você treina com os caras e você vê os caras treinar e você quer ser igual os caras, os caras são referência mundial. Então acho que com certeza, para mim, isso foi a maior inspiração, maior treino, maior motivação, maior tudo. Com certeza. Com certeza.